Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e pujuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e pujuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chateando, me valendo Alvaro é brindendo, me rindo, não passa lá Mãe, o tempo passa e leva nesse desafio A natureza chega, chora, pergunte Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivo pra cantar Meu velho, e fujuca, o teu espelho já não brilha E nessa trilha tu parece até comigo Lançal de pedra e sonho de baronesa Nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá